O Isaías perguntou se criptomoeda é um investimento, então acho que ele está falando mais no sentido fundamentalista da palavra, então de agregar valor, de realmente ser um ativo que tende a ter um valor real ao longo do tempo, ou se ela se trata mais de especulação. Eu sei qual é a sua resposta, então estou puxando mais para você poder falar quais são os fundamentos, acho que especificamente por trás do Bitcoin, quais são as teorias, porque a gente nunca sabe o que vai sair do outro lado lá no final. Obviamente a gente está num mercado que é incipiente, mas a gente tem teorias já mais fundamentadas sobre o que pode se tornar o Bitcoin e qual o racional para se investir nesse ativo. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Cara, perfeito. Eu estava lendo um artigo hoje, antes desse live, justamente nessa linha de análise fundamentalista, eu achei muito legal que ele puxou uma citação de 1950 do Max Planck, que é um dos principais cientistas daquela época, que ele falou uma coisa relacionada ao método científico e para mim que tem tudo a ver com análise fundamentalista e também com o investimento em criptomoedas. Ele comenta assim, uma nova verdade científica não triunfa com vencendo seus oponentes a vê-los à luz, mas sim porque os seus oponentes eventualmente morrerão e crescerá uma nova geração familiarizada com essa ideia. Então o que ele quer dizer com isso? Que normalmente as pessoas têm essa questão, quando a gente fala de análise, que análise vencedora é aquela análise que convence mais pessoas. No fundo, a melhor tese fundamentalista é a tese que perdura mais tempo no teste, nesse teste que é o teste do tempo. Então quando a gente fala de análise fundamentalista, quando a gente fala de análise de qualquer ativo, a grande questão é a gente formular uma boa tese e sempre estar buscando quebrar essa tese ao longo do tempo. Que isso vai tornar uma tese mais forte, vai se tornar uma tese que dure no teste do tempo e naturalmente, se essa tese dura, as outras teses morrem, essa tese tende a ser a tese vencedora. Isso a gente vê ali em toda a dinâmica quando a gente fala de investimento em fundamentos. Em relação a cripto, eu acredito que a gente tem um pouco isso também. Não são todos os ativos, todas as criptomoedas são criptomoedas boas. Longe disso, talvez 99% delas sejam horríveis. E o grande ponto disso é porque a maior parte das pessoas, quando vai olhar o mercado de criptomoedas, não está olhando, buscando compreender o modelo de negócios. Hoje a gente tem criptos ali que faturam anualmente mais de 100 milhões de dólares em receita e que são destinadas ali para o token holder, para a pessoa que tem aquele ativo, que tem estruturas similares a modelos de negócios em empresas. A gente tem outros criptoativos que têm diversos diferenciais quando fala na determinada área de aplicação. Então, vou pegar o exemplo do Bitcoin. O Bitcoin vem hoje, pelo menos nos últimos quatro anos, com uma narrativa de reserva de valor e ativo diversificador de portfólio. E o que a gente tem percebido nos últimos quatro anos? Ele conseguindo ir em direção a essa tese. Então, ele teve ali duas grandes atualizações em 2017 com a Segwit, que aumentou a sua escalabilidade, e agora em 2021 com a Trapproot, que vai aumentar a sua questão de segurança de portfólio. Então, por assim só, a gente já percebe que o Bitcoin, diferente, por exemplo, do ouro, diferente de outra reserva de valor que as pessoas adotam, ele tem uma capacidade de evolução do seu modelo de negócio para atingir seu objetivo. Isso é um grande diferencial competitivo, se a gente pensa por esse lado. Além disso, quando a gente pega a questão dos investidores institucionais, a gente percebe um longo processo de construção de infraestrutura, e o ETF dos Estados Unidos talvez seja a cereja do bolo, mostrando essa linha. E todos esses aspectos vão construindo ali uma tese de investimento nisso. E assim, o Bitcoin, para mim, é um dos ativos que constrói isso, e talvez não seja nenhum ativo que mais tende a se valorizar, ou mais tende a atrair valor no mercado. Eu já vejo outros ativos, como o próprio Ethereum, que tem mais casos de usos e geram mais eficiência para o mercado tradicional. Eu acho que a grande pergunta que se deve fazer, quando se pensa em investir em cripto fundamentalista, é se aquele projeto, se aquele determinado ativo agrega algum processo de eficiência a mais para o mercado tradicional. Seja ele no sentido de segurança, seja ele em fazer processos mais baratos, processos mais centralizados, processos mais transparentes. Se ele agrega algo assim, aí vale a pena a investigação do ativo em si, e de como o token que você pode investir, ele consegue capturar esse valor gerado, essa eficiência gerada por aquele ativo. Eu sou muito em linha nisso, todas, pelo menos as teses que a gente constrói aqui de investimento na Mercurius Cripto, que a gente analisa e traz ali para as pessoas que nos acompanham, são baseadas nessa ideia, e baseadas sempre nesse teste do tempo, nesse teste de sempre estar revisitando a tese, e tentando criar contras-argumentos a essa tese, e não tentando achar dados que só favorecem a tese. Então, acho que se você tem essa visão, vamos dizer assim, quase um método científico, você sai dessa ideia de especulação, e você realmente entra na questão de análise fundamentalista. Eu acho que esse talvez seja o aspecto principal que a maior parte das pessoas não faz, por isso elas acabam perdendo dinheiro nesse universo de criptomoedas, e que é essencial ser feito. Infelizmente, o mercado de criptomoedas tem muita coisa ruim, mas tem muitos projetos que geram muita eficiência e tem muito valor.